E aí tio, aumenta o som aí, sabe quem chegou? É a ideia cheque Aí, ouviu o menor? É mais uma da firma, respeita Aí, aí Final de semana, eu pego minha barca E o toro no chão, paredão no reboque as novinhas oriçadas Chegando na praia, aumento o meu paredão Pras novinhas que dão oriçadas Tá na hora de botar no chão Joga essa rabá no chão Olha o bota, bebê, olha o bota Olha o swing Final de semana Eu pego minha barca Eu toro no chão, paredão no repoca As novinhas oriçadas Chegando na praia, aumento o meu paredão Pra as novinhas que tão oriçadas Tá na hora de botar no chão Joga essa raba no chão Não para não, não para não, vai Joga essa raba no chão Olha o bota, olha o bota, olha o bota Bota, bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Olha o swing Final de semana Eu pego minha barca Eu toro no chão, paredão no repoca As novinhas oriçadas Chegando na praia, aumento o meu paredão Pra as novinhas que tão assanhadas Tá na hora de botar no chão Joga essa raba no chão Joga essa raba no chão Joga essa raba no chão Vai mãe, vai Vai mãe, vai Joga essa raba no chão Joga essa raba no chão Joga essa raba no chão Fala do jogador Bota, 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 eu parti 075999168714 Perimbau Produções É bom demais, junho Legenda por Sônia Ruberti